Fala galera, beleza? Professor Paulo Eduardo do canal Ponte Aérea, com os meus parceiros de voo Serginho Schmid, Marinho Bofa, acabamos de gravar com essa, não sei como descrever, Leila Pinheiro, maravilhosa, dia 22 do setembro. Leila, teve muita turbulência o voo ou foi tranquilo? Não, tranquilo, não, tranquilo, nem precisei usar o cinto. Tá vendo? Então, ó, não perde, 22 do setembro no Ponte Aérea, Leila Pinheiro. Obrigado, Leila. Obrigada a vocês, beijo enorme. Beijo, Leila, obrigado. Beijo, obrigado a vocês.